Eu já tenho um beijo, eu sou maluco, eu deixo o que já é, eu sei, a ver se eu não me entendi. Eu não tenho nada de amor, tô aprendendo a minha voz, só quero ver se eu sou. Meu Deus me entendi, sabe? Eu sou maluco, eu deixo o que já é, eu sei, a ver se eu sou. Me engano e me engano e me entrego que Nick e Tim Galeirão, eu deixo o que já é, eu sei, a ver se eu sou. O que é isso? Tá lŞ viu深a E eu tinha todo o espaço E eu não toquei Já me dê Ar Edison E eu tinha todo o espaço E eu não toquei Como se eu não lhe E eu te Hollow Eu tinha todo o espaço E eu não toquei A CIDADE NO BRASIL